Vai, tampa em volta, o cara tá mirando a gente, o arco dele... Ah, merda, eu tô vivo. Eu tô vivo. Ai, eu tô vivo ainda. Akinem GAMESI, eu levei dois hits. Eu vou matar esse filho da ego. Sai, filho do Exu. E aí, galera do YouTube. O YouTube, Player Lost na área. E hoje, pessoal, trazendo mais um vídeo aqui da série Craftland Minigames. Esse aqui já é o décimo já episódio. E hoje, estamos com duas pessoas, três pessoas ao mesmo tempo, né, contando comigo. Estamos com o Thiago e o Thiago. Dá um oi aí, gente. Oi. Hi. Hi. Hi, I'm Dora. Hi, I'm Dora. Você está vendo o mapa? Eu não estou vendo o mapa. Um, quatro, seis. Vambora, então. Dessa vez aqui, nós vamos jogar um Ranger Games. Eu achei que eu já tinha gravado. Nossa. Eu lutei pra... Eu lutei pra não falar errado. Eu falei errado. Desgrama. Vambora, então. Então, é todo mundo do portal? Eu estou. Não. Agora eu estou. Agora, entrando, um, dois, três. Vai, entra. Eu vou ser o quê, Dani? Um vai ter que ser um Endermege. Você vai ser Endermege? Eu vou ser Stomper. Tá bom. E eu vou ser o Kaipir. Fazendo... Deixa eu pegar o... Deixa eu ver vocês aqui. Ah, vocês estão aqui. Vocês estão aqui. Deixa eu pegar o kit, né, porque senão vai que eu esqueça. Já peguei. É, onde é que nós vamos... Ah, velho. Bioma de neve, doido. Que lixo. É um merda. E vou ter que pegar qualquer um. Vou ter que pegar qualquer um. Pega rápido. Pega qualquer um. Pega um de luta, que é bom. Onde é que nós vamos encontrar? Aqui tem uma arvrozinha lá. Eu vou ver se eu acho uma árvore. Cadê a árvore? Tem árvore, tem árvore. Ah lá, achei. Vou lá atrás da árvore. Pera aí, gente. Cadê vocês? Eu estou indo na direção da árvore. A única árvore que tem lá, né? Ah, eu sei aqui, Tiaguinho. Parece uma floresta, velho. Não. Eu consigo. Caralho, só pegar outra árvore. Rápido. Pega alguma muda. Vem cá, gente. Eu estou na árvore. Eu estou na árvore. Tenta pegar a muda aqui. Eu estou tentando pegar a terra. Você está me vendo? Eu estou tentando... Peguei muda aqui. Dá para fazer trigo. Mas tem que pegar da árvore. Peguei semente. Vocês me dão a terra que eu subo. Vai, Matheus. Fica pegando aí que eu vou pegar a terra. É, vai ajudando, Tiaguinho. Cadê os seis? Ah, vocês estão aqui. Eu estou aqui, sei lá. Beleza. Vocês estão me vendo? Aham. O pessoal tudo saiu de perto. Quantos segundos subir? 20? 10? Quando é 30 segundos, começa a subir. Ah, um minuto já está, ô imbecil. Não. Eu pensei que eu ia te perguntar quanto tempo faltava. Porra, velho. Não vai dar para pegar a muda. Eu vou pegar uma florzinha. Eu já peguei. Ah, tem outra árvore lá. Vai, vai, vai. Continua aí na terra. Aqui, peraí, peraí, Matheus. Eu corto ela e ela cai inteira. Tinha um padrão. 50 segundos. 40. Ah, já cortaram já, Matheus. Aham. Volta, Matheus. Volta. Eita. Começa a subir aí, gente. Peraí, toma aqui, toma aqui, Tiago. Tiago, toma aqui. Me dá aí as terras. Toma, 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 toma. 30 segundos. Caraca, eu esquino o Tiago, velho. Vai, rápido. Vai, tá no me esquindo. Eu sei que eu sou muito gatão. Gente. Ah, coloca pra você. Capeta. Vai, eu escoro aqui, Matheus. Onde eu tô? Tuts, tuts, tuts. Quero ver. Tuts, tuts. Quero ver. Puxa. Puxa logo. Rápido. Vai, vai, vai. Então só tem um machado aqui. Rápido. Vai. O cara tá mirando a gente. Nossa. Vai, tampa em volta. O cara tá mirando a gente. O arco deve ser. Ah, merda. Eu tô vivo. Eu tô vivo. Ai. Eu tô vivo ainda. Aqui, ninguém me se... Eu levei dois hits. Eu vou matar esse filho da ego. Sai, filho do Exu. Eu vim do Exu. Eu vim do Cabrugu. Onde que a gente vai se encontrar? Pode ser. Caraca, velho. Aí nesse montinho aqui mesmo que nós estamos. Vamos lá na lagunha. Vai lá na lagunha. Ah, merda. Eu bugo. Tá, beleza. Eu tô já no montinho. Ah, que ódio. Eu tô bugando. Cadê vocês? Cadê vocês? Tiago, desce em direção à água. Olha lá, agora. Ah, é o Tiaguinho aqui. Tô vendo. Você achou? Ô, Tiaguinho, para aí, porra. Eu tô descindo. Preciso pegar madeira, mas... Aí, o Tiago aqui. Ô, Tiago. Oi. Eu tô pegando perto de mim subir. Ah, vamos descer até na água ali. Peguei madeira. Cadê vocês? Ah, me perdi. Tá aqui, Tiaguinho. Pega muda. Pega muda. Tenta pegar aí. Não, mas não é muito ruim para pegar a terra, doido. Aí. O cara tá tentando embolinar aqui. Alguém pega muda de árvore aí, fazendo favor? Eu tô tentando pegar aqui. Ô, Tiago. Sobe com madeira. Eu já peguei umas madeira aqui. Economiza madeira, não. Peguei muda, Matheus. Dá aí, dá aí. Ó, achei carvão. Oh, my God. Ó, sobe a torre do lado da água, tá? Cadê o Tiago? Cadê o Tiago? Tá do outro lado aqui da montanhinha, meu filho. Eu vou... Pega a terra, Matheus. Pega a terra. Ô, véi. Tem uma estrutura lá, ó. Vão subir lá e vão separar ela lá em cima. Perigoso, perigoso. O cara vem estourar a gente. Dá na mesma da gente subir lá no alto? Dez segundos eu vou subir. Vai, sobe, 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 sobe. Aqui, véi. Tá tão ruim. Tem tanta gente aqui. Ali na água, ali, ó. Na montanha aqui, ó. Segue o Tiago. Vai, Tiago. Você vai puxar. Onde você quiser, vai. Vai, vai, vai. Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Droga, tá tendo umas travadas. Me dá uma terra aí. Vou subir aqui. Cadê vocês? Aqui em cima, ó. Sobe. Dá terra. Ah, pra deixar. Eu tenho terra aqui. Tá acabando o tempo. Fica aqui comigo, Tiago. Tiaguinho. O carinha do nosso lado subindo. Valendo já. Esse carinha vai sacanear, hein. Alguém tem... Aí, Tiaguinho. Você tinha que estar com arco. Você explodia ele. Olha lá. Vai pular aqui. Pera aí, pera aí. Eu tô com o machado. Calma. Pera pra trás, Matheus. Fica aqui no último bloco. Tô no último bloco. Todo mundo bate. É, gente, Tiago. Olha lá. Nossa, velho. Nós estamos lascados. Estou redando já. Pera aí. Bora redar. Bora correr. Isso. Vem, vem. Porque a minha mãe está usando minha net também. Então, pra mim vai dar lag. Porque ela está pegando Wi-Fi aqui. É, está usando o notebook. Tá bom aí. Pode abrir agora o lugarzinho pra gente ficar. Eu vou quebrar a escadinha. Vai quebrando o caminho. Ah, ele está vindo. Ele está vindo. Esse bosta. Vai quebrando. Vai quebrando. Deixa ele vir, ó. Vem cá. Fica aqui. Deixa eu puxar. Ah, tem um vindo por cima, Tiago. Aí, por cima, Tiago. Desgramou tudo. Eu não tenho espada. Não tem nada. Cai na árvore. Cai na árvore do lado. Hã? A árvore. Tem a árvore. Ai, pegou. Ai, morri, velho. Ai, desgraçado. Nossa, meio coração. Vou sair correndo. Nossa, também flechado. Dois corações. Matheus, você está indo atrás de você. Eu vou tentar te defender. Morro. Ah! Mas nós vamos nos encontrar ali, tá? Beleza. Na torre ali. No templo. No templo, é. No templo de Salomone. Templo de jacaré morto. Vambora, então. Começou. Ah, de noite. Aff, velho. Eu deveria ter votado. Eu também. Eu também. Eu já estou lá, velho. Peguei. Não dá para pegar nada. Os caras tomam. Opa, peguei picareta. Eu peguei picareta de pedra. Eu estou lá. Já na negócio lá, no templo? Quando vocês vêm, eu vou pegar umas terrinhas aqui. Aí, eu estou te vendo, Tiago. Eu já estou quebrando as coisas aqui para ver se cai semente. Bora para o lado das árvores, não? Aham. Vamos sair daqui, rápido. Tem que pegar sempre. Peguei, Matheus. Peguei. Pegou mais de uma. Eu não gosto que pegue uma só, não. Peguei três. Peguei três. Tá. Cadê vocês? Vem cá. Me sigam. Me sigam. Me sigam. Vão organizar. Vem atrás de mim. Vem atrás de mim, ó. Logo atrás. Logo atrás. Vem embora. Vem embora. Vambora. Vambora se for... Vambora, a gente não precisa se importar não, porque aqui já tem bastante. Olha lá, ó. Naquela ilhazinha ali. Vocês estão atrás de mim? Então. Agora vai dar certo. Minha revelização é muito pequena. Eu não consigo enxergar. Mas estou vendo. Aqui, ó. Acabou. Já vai. Já tenta pegar. Tá vendo aquela ilha ali de areia? Ah. Sim. É lá que nós vamos subir a torre. Vamos pegar a terra aqui. Já vai pegando um monte de trem aí. Pega a terra com ele, Matheus. Que eu pego o negócio aqui. Muda. É. Peguei e muda já. Peguei, 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 peguei. Tuts, tuts, tuts. Vai, que eu vou me proteger. Vamos, vamos pra lá já. Vamos pra lá já. Eu já tenho um bocadinho de terra já. Vou pegar aqui, pedra. Ainda bem que eu peguei a picareta. Opa, tem carvão, hein. É, vai pegando pedra, carvão. Ó, velho, tem um carinha ali, doido. Vai subindo, vai subindo, vai subindo. Sobe, rápido. Sobe, 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 sobe. Começa a subir lá na ilha Ziga, que eu te falei. Rápido. Vai. Cuidado, tem um carinha ali do lado. Se eu só subir aqui, eu te chamo. Vem, Matheus, vem, Matheus, vem, Matheus. Tô com mal. Qualquer coisa eu vou acertar a cabeça dele, que é red shot. Fica aqui junto comigo. Tá bom. Tá bom, puxa. Antes que a gente morra. Aí, beleza. Agora vai abrindo. Vou soltar do shift aqui pra não poder pegar a terra. O que você acha do meu tênis da Nike, Matheus? Ó, doido demais, velho. Doido demais? É doido, velho. Olha lá o carinha embaixo, velho. Cadê? Atinge ele. Tá minerando. Mete fogo. Minha rede analisação é muito pequena. Minha net. Vocês querem lá? Só pular na água ali, ó. Depois vem que eu puxo. Mas você tem que estar com a habilidade recarregada já. Mas já está quase recarregada. Não, não. Não vou riscar, não. Se quiser, tem um trampolim aqui, ó. Beleza. Ó. Agora, acho que agora vai ser melhor, tá? Nós já se organizamos melhor. Matheus, toma aqui, ó. Joga a semente tudo pra mim. Você pegou. Você pegou tudo. Tem um carinha embaixo. Eu peguei, doido. Não, velho. Vocês estão pegando. O Thiago está pegando de volta. Aí, joga e pega de volta. A semente chegou com todo ele. Tem um carinha embaixo? Tem não, velho. Vocês estão andando, não é, não? Cadê você? Ó, você está aí. Qualquer coisa, se vocês veem, vocês falam que eu estou com arco. A minha habilidade de arco... Beleza, vou começar a plantar, hein? Explode. Começar a plantar. Vou ficar em volta pra não cair lá embaixo. Ih, morreu. Vocês não têm orquimente, não? Ah, é. Eu vou plantar a árvore aqui, ó. Matheus, eu te taquei. Ai! Eu te taquei minha bússola. Aí, ó. Vai fazendo bancada aí, ó. Eu te taquei minha bússola, Matheus. O que é que tem, doido? Ó lá, tem um carinha ali embaixo, ó. Cadê, 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 cadê? Ó lá, ó lá, ó lá, tá aqui debaixo. Cuidado. Ah, droga, ele escondeu de barra a torre. Aí, ó. Eu consigo ver aí daqui, ó. Vai, 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 vai. Vai! Isso! Vai de novo. Isso! Mais um. Headshot, vai! Droga, ele se escondeu. Você tem... É, menino terrorista. Ali, 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 ali. Voltou, voltou, voltou. É eu? Nossa! Por que você pulou? Você é o retardado. O carinho vai te puxar. Como é que você vai subir, menino idiota? Vai que eu tô te dando cobertura. É, dando tiro dele. É que ele é bom. Essa é a cobertura. Ai, ô, ô, Thiago. Vai destruindo essa árvore. A mina de cara tava virando. Mas tem... Tem que... Alguém tem que vigiar ele, Matheus. Eu tô vigiando. Se vir alguém, você me fala. Tá. Por enquanto não vem ninguém. 20 minutos depois. O Thiago tá meio doidão. Uma hora é terra, outra hora é areia. Minha mãe... Minha mãe... Ela morri, velho. Era alguém doido. Caralho. Atira lá, velho. Olha lá. Tampou. Miserável. Olha lá. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Desgramado. Tampa, tapa, tapa. Explode ele. De novo. Matei, matei, matei. Vai ter que pular lá, então. Eu vou pular. Caraca, velho. Você vigiou bem demais, viu, doido? Mas ele tava escondido. Ele tava escondido. Pera aí, Thiago. Rápido. Vem, 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 Matheus. Vem, 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 vem. Eu tô chegando. Segura ele aí. Não deixa ele te matar, não. Fala com ele que eu tô chegando. Avisa ele. Vai, vai, vem, Matheus. Vem, Matheus. Onde te vir? Tantarã, tantarã. Vai, 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 vai. Ele vai morrer. Ele vai peidar. Vai peidar, vai morrer. Ô, desgramado. Corre atrás. Ele tem uma desvantagem. Ele não tem pão. Ah, trouxa. Eu tenho pão. Você tinha que ter uma flecha. Você tem que ter uma flecha, velho. Ah, morreu. Idiota. Nossa, tem muita coisa, Matheus. Você tem muita coisa. Se eu usar o portal do Endermage, eu puxo. Ah, que pai. Eu não posso adquirir novas habilidades. Dá pra me fazer flecha. Faz, então. Quer bancada? Já tenho aqui. Ele tinha muita madeira. Vigia, Matheus. Vigia, ó. Vou vigiar igual a gente vigiou. Pega o que você quer, espada de ferro. Quero, lógico, hein. Você ainda pergunta? Não, porque vai que você não quer. Ah, não dá. Você tem que ter cascalho. Cascalho é fácil conseguir. Nossa, Matheus. Ele tinha muito ferro. Ele tá minerando aquele viado. Você tem pedra aí? Tem um pet. Vai, faz aí o negócio. Fazer o quê? Pera aí, Matheus. Tive uma ideia melhor. Fazer o quê? Vamos entrar pra debaixo da terra. É porque o problema é que aqui não é terra. E morreu. Vocês conseguiram, vai? Tamo vendo. Parece que o cara não tá feliz da gente ter por cima. Ô, Thiaguinho. Se você der tab, você vai reparar que só tem mais um carinha além da gente. Nós estamos aqui boiando. Só tem mais um carinha. E acabou. Mas, pera. Vamos esquentar os ferros. Vamos ir com a armadura, porque talvez ele tá no fist. Tô agarrado se ele tá no fist. Ô, viado. Não tem coisa pra subir aqui, não. Ah, não, tem sim. Tem, ué. Você vem descendo até agora, cavando as coisas. É, você tem razão, cara. Você tem que ser inteligente. Você tem um pouco de inteligência. Só um pouco. Tá bom. Eu não posso ter muita, né? Não. Desculpa. Faz a bomba, filho. Tem que fazer bastante, que aí esquenta mais rápido. Põe aí, que eu não tenho carvão mesmo. Vão logo, o carinha tá caçando a gente. Se ele cair aqui dentro, ele morre. Eu já vou ficar com a espada aqui. Vamos, filho. Começa, hein. 2.000 anos depois. Ah, isso é a tampa minha. Já acharam, cara, não, né? Ainda não. Tamo indo pra lá. Vamos subir agora. Agora é a hora da verdade. Calma, vou te esperar. Porque eu já tô enxergando a superfície. Calma. Buguei, 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 buguei. Tá quebrando a minha areia, Matheus. Eu pensei, vou ver quanto que ele vai perceber. Ele tá colocando, eu tô atirando. Ai, caralho. Opa. Bom, vamos caçar ele então, né? Você não quer se separar de mim pra poder o abuso lhe indicar, não? Mas aí a gente vai ter que ir no juiz pedir divórcio. Apontou, apontou, apontou pra ele, apontou pra ele, apontou, apontou, apontou. Apontou? Apontou. Então ele tá próximo de você, eu vou ir perto de você. Vai me seguir. Ainda tá apontando? Sim. Então vai seguindo então. Merda, vou ter que comer. Vai, vai seguindo. Ih, ele tá lá onde a gente tava. Tá. Ele deve tá minerando, ele deve tá minerando. Ah, agora nós pega ele então. Miserável. Eu tô seguindo, eu tô seguindo. Foi aquele cara que eu sambei a flecha nele, Matheus. Ah, que paia doida. Aquele carinha ainda. Você tá com flecha? Achei. Achou? Tô chegando. Matei. Matou? Matei. Ah, rapaz, agora vai acontecer uma coisa que sim. É, acho que nunca aconteceu na série, que enfim, vamos tirar aqui o X1 pra poder decidir quem vai ganhar. Vamos logo, véi. Arrumou. Parece que mãe arrumou. O que que você tá fazendo, véi? Sopa. Ah, véi, não. Sem sopa? Sem sopa. Só espada na mão, acabou. Tá. Ele vai pegar o óculos. Não. Ah, véi, o servidor reiniciou. Bom, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de você se manter atualizado de todos os vídeos. Não esquece também de compartilhar pra ajudar na divulgação. Comentem aí, deixem nos comentários o que você achou. Falou, até o próximo vídeo e fui! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho